Policiais do 19º Batalhão da Polícia Militar em Lima Campos conduziram ontem, por volta das 20h, uma pessoa aqui para a 14ª Delegacia Regional de Pedreiras. Motivo da condução? Embriaguez ao volante. Sargento J. Moraes, como que a polícia conseguiu detectar que essa pessoa estava dirigindo embriagado? Através de várias denúncias, que tinha um indivíduo circulando nas proximidades da Praça de Avento de Lima Campos, totalmente embriagado num veículo. Ele fazia manobras perigosas, ele colocava em risco a vida das pessoas, da forma que ele estava lá? Positivo. E no momento da condução, a polícia conseguiu na mesma hora detectar que ele realmente estava bebendo? Positivo. Sargento, a lei agora é pesada, 2 mil, quase 3 mil reais de multa. É preciso que haja uma consciência maior por parte das pessoas em relação a isso aí? A realidade é essa. A multa dessa aí, só se o cabelo não se conscientizar. É beber e querer dirigir. Assim ele vai terminar vendendo o carro para pagar as multas. A polícia vai continuar intensificando esse trabalho também em Lima Campos em relação a pessoas dirigindo embriagadas? Positivo. Nós não vamos parar. Qual o procedimento no caso dele, no momento? Nós agora vamos ser ouvido aqui como testemunha. Vai ficar mesmo aqui para a DP. Será que se não conseguir pagar a fiança, vai descer para o presídio. O delegado agora vai, no caso, determinar a fiança e aí dependendo da situação, ele sai ou vai para o presídio, é isso? Positivo. Uma das duas. Eu vou pagar a fiança dele, então ele desce. Isso sem contar com a multa também que vai ser aplicada? Positivo. A multa também. O senhor acha que a partir de momentos como esses, que a polícia começa a fazer um trabalho desse aí, as pessoas já começam a ficar um pouco mais preocupadas? Positivo. Eu fico com tudo preocupado já. Pelo menos aqueles que gostam de dirigir, é bebendo. A orientação é dirigir e deixar o carro em casa? Ou a moto também.